Comandante, 203 se apresentou numa missão. 06, estou te enviando uma missão nível médio. Preciso que você tenha a mão de atenção e preparação. 06, 06. 06, p***, para não parar do próprio número da vez. Olha zero, irmã. � majinei 05, com assistência. E me fima a missão. Sim, senhor, gutante. Tchau, tchau. . . . . . . . . . Acho que na próxima parede aí, acho que os caras já entraram aí, fica aí, fica aí, movimenta ou não? Aí, dá para cobrir para eu correr para aí? Dá para cobrir para eu correr aí? Me cobre, corre para atravessar aí Ai caralho, cara, eu juro que eu pensei que você ia dar uma porrada aí Olha o que você está me passando Caralho, foi de suporte Pronto, aí Olha lá, vamos lá Estou, 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 estou salvando aqui Estou morto aqui Galera, eu só estou mijando, eu já estou curado Lá onde está escrito, onde está escrito o bloco A tem um cara lá Acertou, acertei, acertei Acertei o do bloco A lá Só pulando Não, dá para pular Vai, vai, vai Vai, 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 vai Olha lá, dá para você entrar por ali, olha Agora você tem que tomar cuidado aí, olha Aqui, não, do lado de cá também E do lado de lá, é Se você conseguir subir em cima daquele muro, dá para você trocar ali de cima do muro, entendeu? Vai lá Vai lá Vai, vai Olha lá, olha lá, olha Passou para outra porta ali, olha Camuflado, passou para lá, olha E voltou para lá Está lá na janela, olha Eu vou não ficar aí agora em cima do lugar Não vai para lá Ele não vai para lá Eu vou te dar uma janela E aí Tem que sair Deixa eu pegar o Jack Deixa eu pegar o Jack Ui, calma, calma Vou atacar, vou atacar Pensei que ele ia atirar, fiquei até com pena Não, eu fiquei quietinho, falei não Então, eu fiquei quieto, não armei não Para não atrapalhar, senão E aí Caralho, sus, mano Não tem mais Vamos lá, cara Não vai Não vai Você jogou esse negócio? Jogaram ele bem, cara Autente, hein? Deu ruim, deu ruim Quem que tu vai? Já saiu Ah, é nosso Vai começar a ficar ruim de ganhar deles aqui, tá? É? Dos capivara Vai começar a ficar ruim, cada dia eles estão ficando melhor no campo, pô Vai acostumando com o campo, vai ficando X Acabou? Acabou? Bom Boa 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 Eu não sei de onde veio aqui. Opa, opa, opa! Pegou, pegou? Ganhou, ganhou, filho! Vai, vai, vai! Acabou, acho! Acabou! Vai, vai!